Amém. 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 Na opinião do juiz Considerando que a força A gente não vai exigir É a venda do pente gay Na opinião do juiz Considerando que a gente Não pode viver feliz Nem fazer É a venda do pente ao laborio Na opinião do juiz Amemos todos, amemos É o pente do que o dia Pois amou não é crime Na opinião do juiz Amemos todos, amemos É o pente do que o dia Pois amou não é crime Na opinião do juiz Na opinião do juiz Na opinião do juiz Na opinião do juiz La 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 Obrigada. Eu moro perto desse mar O meu sustento vem de lar De dia eu conserto a rede A tarde eu preparo o barco Eu vivo mesmo de pescar Sou pescador A mulher na jatão tem hora da manhã Vou levar meu barco pra navegar Peguei a rede, peguei a rede, peguei a rede O meu sustento vai achar Na navegar A mulher na jatão tem hora E agora eu vou navegar Peguei a rede, peguei, não tem hora Peguei que eu vou achar Peguei que vai voltar É madrugada, já só demora São três horas A madrugada já só tem hora da manhã Vou levar meu barco pra navegar Cheguei a beber, mexe, mexe, mexe e a boba Navegar Sem horas que eu vou navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, são três horas, já são três horas Eu vou, é madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou levar meu rabo pra navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou levar meu rabo pra navegar É madrugada, já são três horas, amanhã vou levar meu rabo pra navegar É madrugada, é madrugada, já são três horas, amanhã vou navegar É madrugada, já são três horas, amanhã vou ver meu rabo pra navegar É madrugada, já são três horas ou cents, amanhã vou me navegar Obrigada. 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 Obrigada.